Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991537959. Agora vamos conversar? Vocês conhecem o programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa já realizou o sonho da casa própria de mais de 2 milhões e meio de famílias. E esse é o maior programa habitacional da história do Brasil. Só para vocês terem uma noção, aqui no Amazonas já foram entregues quase 21 mil moradias e mais de 25 mil serão entregues ainda, totalizando 46 mil unidades do Estado. E agora vem uma ótima novidade. O Minha Casa Minha Vida está entrando em sua terceira etapa. E mais 2 milhões de novas moradias serão contratadas até 2018. Significa que mais famílias realizarão o sonho da casa própria. É a construção dessas casas que vai gerar mais empregos em todo o país. O Brasil não vai parar. E tem mais novidade. O programa foi aprimorado para facilitar a conquista da casa própria pelas famílias com renda de até 2.350 reais. Para ter mais informações do programa e verificar as condições de financiamento para você, acesse brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. São 11 horas e 33 minutos. Um bom dia para você. É o seguinte, vamos falar agora de luta. Ó, aconteceu lá no município de Presidente Figueiredo um evento envolvendo duas modalidades, né, duas categorias. O Submission, para você que acompanha a luta, o Submission, aquela luta agarrada de finalizações. E também MMA. A gente vai ver os detalhes agora na tela lá em Figueiredo. A noite foi bastante movimentada. 19 lutas eram aguardadas pelas centenas de pessoas que foram assistir ao desafio entre lutadores de Presidente Figueiredo em Manaus. Teve gente que nunca havia assistido ao vivo, somente pela TV, e falou da emoção em ver as lutas. Isso é muito interessante o esporte do nosso município que dizia, o jovem da rua, dentro da academia. Os primeiros a entrarem no octógono foram os adolescentes. Eduardo Silva de Presidente Figueiredo levou a melhor ganhando de seu desafiante que veio de Manaus. Dario de Manaus chegou trazendo o filho que é autista. A vitória difícil foi dedicada ao filho e aproveitou para mandar um recado. Só que o meu filho é uma criança, ele é autista. Eu sou os nossos amigos, os nossos amigos jogadores. Muita gente critica ele. Mas é o tipo, pessoal, não é doença, é uma forma de amar, tá bom? Alain Cortines é atleta de Presidente Figueiredo, mas foi morar em Manaus. Ele desafiou o faixa preta Justino, campeão oito vezes brasileiro e campeão de MMA. A luta não foi fácil, mas conseguiu vencer seu oponente. Há muito tempo que era para rolar esse desafio e nunca aconteceu. E eu estou muito feliz de estar voltando a lutar na minha cidade e ganhando esse desafio aí. As lutas mais esperadas da noite foi as de MMA. As disputas foram em três rounds. Dos cinco combates de atletas de Presidente Figueiredo em Manaus, dois representantes do município levaram a melhor. A luta mais emocionante foi do lutador figueretense Darlison, que venceu ainda no primeiro round. O Toro Louco não deu chances para o adversário de Manaus e numa sequência de socos, ganhou por nocaute técnico e foi comemorar com a torcida. É altíssimo das lutas, entendeu? Então, a Federação Amazonense de Luta Livre Submixio Fasub não vai medir esforço toda vez para vir para cá para o presidente Figueiredo e organizar um evento junto com a galera daqui, entendeu? Que está tudo de parabéns. E quem tem que ganhar com isso é o público, né? Esse é o nosso trabalho, esse é um dos trabalhos da gente não medir esforço aqui e valorizar o esporte do presidente Figueiredo. Figueiredo é a rota da luta hoje em dia no Brasil. Legal, parabéns aos atletas que participaram desse evento aí. Valeu, Jackson Salvaterra, direto de Figueiredo, aqui para o programa Agora, o programa da comunidade. Olha, para praticar esporte, você precisa estar fazendo exercício diariamente, né? Precisa estar com o coração bom, né? Firme, assim, bem disposto e tal. Olha só, é porque nós estamos recebendo agora aqui no programa uma convidada que vai falar sobre hipertensão e eu tinha uma perguntinha, viu, Márcia? Você que vai conversar com ela, o peso, a pessoa mais rechuchundinha ou magrinha pode ter riscos aí com o problema da hipertensão, Márcia? E você? Oi, Walter, a gente vai perguntar isso, até porque eu tenho certeza que a dúvida partiu do diretor do nosso programa da comunidade, nosso querido Ivan Nascimento, que está ali no nosso suíte. São 11 horas e 36 minutos, é isso mesmo. A gente hoje vai conversar com a doutora Kelly. Ele está dizendo para mim que vai acontecer uma coisa inédita, ele vai sair do suíte, vai entrar agora no programa, vai quebrar. Não, deixa para lá, que eu não vou dizer o que ele vai fazer com a minha cara, não. E aí, são 11 horas e 36 minutos, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Kelly Simone, que é cardiologista, ela é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e hoje ela está aqui para justamente conversar conosco sobre esse dia de combate à hipertensão. Quer dizer que você não precisa combater a hipertensão nos outros dias? Claro que não. Só que é um dia em que todo mundo se mobiliza, todos os cardiologistas se movimentam para poder trazer cada vez mais conscientização sobre essa doença que mata mais do que o câncer. Então, a gente tem aí alguns dados, algumas informações que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, justamente para você tirar suas dúvidas, participar conosco dessa entrevista, porque essa entrevista eu estou aqui mediando. Quem quiser fazer as perguntas, pode mandar as perguntas pelo nosso telefone 3307-3951-3307-3952 e também, claro, pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Eu quero mandar um beijo, peixinho, coração, olha o detalhe, beijo, peixinho, coração explode para a Clícia, de onde, diretor? De Carauari, que está assistindo o programa, está acompanhando o programa e já está pedindo um grande beijo, Clícia, um grande beijo para todo mundo de Carauari. Doutora Kelly, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes do programa Agora. A gente fala que sorte de apresentar a médica, né, de conversar com a médica, né, doutora? Verdade. Ela está aqui desde o início do programa, já acompanhou muita coisa aqui, inclusive dos bastidores, né, doutora? Durante o início do programa aqui, uma das coisas que o Ivan mais conversa comigo é para eu falar devagar. E aí ele disse para mim que vai pedir para a senhora ferir a minha pressão hoje, porque eu devo estar com a pressão alta, né? Mas depois a gente faz a consulta, viu, minha gente? Por enquanto a gente só vai fazer a entrevista mesmo. Por que que o dia de combate à hipertensão tem que ter um dia só para essa doença, dedicada aí a essa doença para poder fazer esse trabalho com a população? Então, na realidade, a hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa, né, responsável por várias outras complicações cardiovasculares, cerebrais, renais, né, e principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo todo. E por ser silenciosa, ela é pouco diagnosticada, né, para nós termos uma noção, cerca de um terço da população adulta, ela apresenta hipertensão arterial, né, acima dos 35, 40 anos. E por ser silenciosa, não apresentar sintomas, não é diagnosticada, não é de forma adequadamente tratada e por isso vai trazer diversas complicações. Então, nós temos hoje, né, fazemos alusão ao dia nacional de combate e prevenção da hipertensão. Na realidade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela desenvolve uma campanha ao longo de toda a semana para promover a reflexão da população quanto à mudança de hábitos de vida e tratamento adequado da hipertensão para evitarmos essas complicações. Senhora, sabe o que a senhora falou aí agora sobre essa questão da mudança de hábitos de vida e todo mundo fala, todo mundo fala sobre essa questão de alimentação, hoje está com esse boom de atividade física, o número de hipertensos aumentou, essas pessoas estão se exercitando mais com medo de se tornarem pessoas hipertensas ou não tem relação nenhuma. Como é que está essa situação desse boom da prática de atividade física, com corrida, né, muita gente fazendo bike, triatlon, nadando, fazendo musculação, cultuando o corpo e agora está na moda, né, a gente não é uma coisa que deveria estar na moda, era uma coisa que deveria participar, fazer parte da nossa rotina, mas como é que está essa preocupação dos cardiologistas? Essas pessoas, elas têm que fazer o exame prévio para poder fazer essas atividades físicas ou essas pessoas estão se tornando mais ativas por causa do medo da hipertensão? Como é que está esse quadro na cidade com relação à doença? Nós observamos que não só no Brasil, mas em todo o mundo, com o aumento da expectativa de vida, né, com o envelhecimento da população e o brasileiro, ele tem uma particularidade, o nosso padrão alimentar, ele é muito rico em sal, em gordura, em açúcares, o que aumenta a incidência de obesidade, né, os pacientes se mostram sedentários e aí nós trabalhamos todo esse contexto, tudo isso tem relação, interfere sim no resultado da pressão arterial, tanto que quando nós conseguimos combater todos esses diversos fatores, nós muitas vezes conseguimos controlar a pressão, reduzir a dose de medicamentos, né, a quantidade de medicamentos, então a abordagem do paciente, ela é só, não apenas com a medicação, mas com relação também a esses hábitos, né, e nós viemos abordar isso também. Com relação à atividade física, ela faz parte do tratamento do paciente hipertenso, né, que inicialmente já deve ter a sua pressão controlada e ele deve passar por uma avaliação médica prévia, né, para que nós possamos diminuir qualquer outra complicação e tratar qualquer outra comorbidade ou patologia associada. Então é importante que ele seja avaliado, orientado pelo seu médico especialista, que vai fazer uma série de exames e ali orientar quanto à prática de atividade física. A senhora, desculpa que eu acabei rindo, porque eu vi ali o espelho, o Ivan Nascimento vindo na minha direção, fazendo uma pergunta com rádio, né, e passando a mão na barriga dele. E aí, eu me lembrei da pergunta que o Walter fez aqui no início, eu vou logo dar esse, fazer logo a pergunta do meu colega que está aqui em pé, aqui de castigo, aqui na copa do programa, e eu queria fazer essa pergunta com relação a esse peso. A senhora referiu agora a obesidade, falou da obesidade, e a gente sabe que tem gente que é muito magra e que depende de 3, 4 remédios para pressão todos os dias. Tem gente que já é pesado e não tem problema de hipertensão. Um dos grandes exemplos que a gente não pode deixar de mencionar é o Josuário, que o Josuário passou a vida inteira pregando que era uma pessoa saudável, que não tinha problema de nada e que era pesado mesmo, mas apesar disso ele acabou emagrecendo aí cerca de 20 quilos como a dieta da proteína. Então, o peso, ele realmente influencia diretamente na hipertensão e quem é muito pesado e toma muitos remédios para hipertensão pode também desenvolver outros problemas de saúde a longo prazo, em decorrência da utilização do remédio? Exatamente. Então, a hipertensão, ela na realidade é multifatorial. Então, existe uma série de fatores que levam ao aumento dessa pressão arterial. Então, o paciente, ele pode já ser geneticamente predisposto a desenvolver hipertensão por uma doença genética, né? Ter faz hipertensos, isso aumenta a chance. E junto com outros fatores, aumentar essa, antecipar, acelerar o desenvolvimento dessa hipertensão. E comparando as diversas populações, o paciente obeso, porque a obesidade por si só, ela é uma doença e ela deve ser tratada. E ela está relacionada ao aumento dos níveis tensionais. Então, faz parte do tratamento da hipertensão, né? Tratamento da obesidade. Agora, tem uma pergunta do telespectador que está dizendo aqui, o diretor acabou de passar para a gente, é a Leda do Careiro. Um beijo para todo mundo do Careiro. Mandou a pergunta pelo WhatsApp. Ela está perguntando o seguinte, ela diz que ela é cardíaca, ela tem um problema cardiológico. Ela é hipertensa também, diretor? Ela chegou a dizer isso? Ela é hipertensa e ela ultimamente tem sentido dores no peito. Pode ser um indicativo de infarto? Então, obrigada, Leda, né? Pela pergunta, pela participação. Na realidade, é assim, a hipertensão, ela é silenciosa, tá? Quando ela apresenta sintomas, ela já está em fases avançadas, em que já está ocorrendo algum dano em algum órgão. O coração é um dos órgãos afetados pela hipertensão, tá? E uma das manifestações, no caso, seria o infarto agudo do miocárdio. Na vigência, na presença de dor torácica, a paciente sempre deve ser avaliada. Existem diversos fatores de dor, diversas causas de dor torácica, que não somente a cardíaca. Porém, se ela é uma paciente que apresenta outros fatores de risco, né? E a hipertensão é o principal deles. Na vigência de dor no peito, ela deve procurar uma assistência para distinguir se a dor é de origem cardíaca ou se tem alguma outra causa. Mas é importante valorizar. Agora, eu quero fazer a pergunta da seguinte forma. Eu tenho maior preocupação de consumir sal, né? E a minha preocupação toda com essa questão do consumo de sal é porque o sal retém líquido, sal traz uma série de malefícios para quem tenta ficar um pouquinho mais magra e tal, né? Todas as vezes que eu vou almoçar na casa do meu pai, o meu pai, que é hipertenso, ele tem 1,70m e tem 64kg. Ele é magro e ele é hipertenso. Então, ele sabe que lá em casa, quando eu vou almoçar, ele põe a comida bem sem sal, quase sem nada de sal. E põe uma colher de sopa de sal para o cidadão que está dirigindo a gente aqui, que de vez em quando ele almoça lá com o meu pai, que é o nosso querido Ivan Nascimento, que é hipertenso, toma remédio para hipertensão e ainda assim abusa do sal. Como é que se conversa com a pessoa que já tem um problema de hipertensão e ainda insiste no consumo do sal? Por que o sal é tão problemático? Ele nunca passou mal, mas ele nunca passou mal. Ele está falando comigo, gente, aqui no ponto, tá? Ele nunca passou mal porque toma remédio. E eu quero saber uma outra situação também sobre essa questão, essa pergunta do sal e principalmente, esse advento do sal do Himalaia, o sal rosa, ele dá hipertensão ou não dá? Marcia, então, obrigado pela pergunta. Assim, na realidade, você abordou o fato do seu pai, né? O saleiro em cima da mesa é um veneno. Então, existe uma quantidade mínima necessária, né? Ou melhor, que a gente orienta quanto à ingestão, mas a população, ela acaba ingerindo muitos alimentos, às vezes, já prontos, condimentados, enlatados, industrializados, que são ricas em sal, né? Então, a gente perde um pouco do controle. A orientação em reduzir o consumo de sal, ela é real, ela é comprovada, né? E uma vez a gente conseguindo adotar essas medidas, nós podemos diminuir a quantidade de medicamentos e de outras complicações. O problema é que, na maioria das vezes, o paciente, ele só procura a assistência médica quando ele já está apresentando a complicação, né? E a orientação é que, mesmo não sendo hipertenso, deve-se aferir a pressão arterial, né? Na dúvida ou, caso ocorra histórico na família e a presença desses outros fatores, nós devemos consultar o especialista, né? E sempre procurar melhorar. O sódio em si, dentro de uma quantidade acima de 5 gramas dia, né? E isso é uma colher rasa de chá ao longo do dia inteiro. E só pra gente ter uma noção... Todas as refeições, dividindo todas as refeições. Exatamente, ao longo do dia inteiro, é essa quantidade. Só pra gente ter uma noção, um pãozinho francês já tem 1 grama, né? Então, assim, nós acabamos ingerindo, né? A nossa população, ela tem um hábito de ingestão excessiva de sal e isso é, de fato, prejudicial. Walter Frota, você tem uma dúvida? Olha onde você está! Tem uma pergunta assim pra doutora Kelly. Olha aqui, ó. É o seguinte, a Isabel, do Bairro da Compensa, ela fez uma pergunta através do WhatsApp e ela pergunta pra doutora Kelly o seguinte, doutora. Ela é hipertensa e quer saber se ela pode fazer exercícios físicos, né? Malhar, ela quer saber isso. Então, como nós colocamos, faz parte do tratamento da hipertensão ao exercício físico, mas ele deve ser orientado. Ele deve ser previamente estabilizado, medicado, o paciente passa por uma avaliação e nós orientamos quanto à prática de exercício. Não pode malhar direto não, né? O diretor vai fazer a pergunta agora pra mim. Será que pode dizer o nome do remédio, diretor? Olha, a gente tem contato aí da Dilene, lá do Dom Pedro. Aqui, ó. A Dilene tá perguntando aqui, olha. O pai dela toma Dilpress de 25mg e agora mesmo, e mesmo tomando a pressão, está subindo. O que que ela, o que que ele tem que fazer? O que que a Dilene, que fala do Dom Pedro, um beijo pra todo mundo do Dom Pedro, tem que fazer? A Dilene, assim, com relação ao uso de medicação e ajuste terapêutico, né? Isso deve ser feito na presença do especialista. Quando o paciente, ele apresenta uma elevação do nível arterial, sem a presença de sintomas, e esses níveis não são tão severos e elevados, que níveis seriam esses? Acima de 18 por 11, né? E sem sintomas, o que a gente vai fazer é manter a calma, medicá-lo de forma habitual e procurar o médico na primeira oportunidade pra que ele possa fazer o ajuste da medicação. Inclusive, assim, essa aferição da pressão arterial em casa, ela é muitas vezes orientada, né? Isso ajuda o cardiologista, o especialista a ajustar a terapia medicamentosa, né? Mas nós devemos também saber como aferir de forma adequada, usar aparelhos, equipamentos automáticos de aferição validados e calibrados, né? Que são respaldados pela sociedade. Isso auxilia também o médico nesse ajuste. Mas se não tá ocorrendo nenhum sintoma, que sintoma seria esse? Dor no peito, uma falta de ar mais aguda e importante, né? E os níveis de pressão estão variando dentro de uma faixa ali segura, a gente deve manter a calma, fazer o uso habitual da medicação e uma primeira oportunidade de procurar assistência. E cortar o sal, minha gente. Não tem salvação, não. Sal e gordura. Sal e gordura, né? É uma coisa horrorosa. São 11 horas e quanto ali? 50? 11 horas e 50 minutinhos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, nós estamos recebendo hoje aqui, nesse dia aí de combate à hipertensão, nós estamos recebendo a doutora Kelly Simone, que tá trazendo pra gente informações, tá tirando dúvida dos nossos telespectadores. Você que tá aí do outro lado pode fazer suas perguntas pelo 330739-51 e 330739-52. pontos que nós já abordamos hoje aqui, que é a questão do corte do sal. Minha gente, sal, sal e açúcar não tem nada de bom. Sal e açúcar são dois venenos brancos que a gente joga na nossa vida aí e que só traz coisa ruim. Então vamos tirar o sal e o açúcar aí, porque a gente tem um telespectador do programa da Comunidade. É engraçado que a Ingrid é desesperada, né, Ingrid? Eu vou te falar, viu? A gente tem telespectador do programa da Comunidade aqui, querendo fazer pergunta pra doutora Kelly Simone, cardiologista que tá tirando dúvidas nesse dia do combate à hipertensão. Alô? Alô? Olá, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Terezinha. Fala de onde? Eu moro aqui no bairro da Compensa. Compensa. Um grande beijo pra você, Terezinha, e pra todo mundo aí da Compensa, viu? Qual é a tua pergunta, Terezinha? A minha pergunta é porque eu tenho um problema seríssimo de pressão baixa. E eu me alimento, eu como bastante sal. Só que ultimamente eu estou com muito cansaço. Eu tenho muito cansaço, dor nas minhas costas, sabe? E eu gostaria de perguntar da doutora se tem problema de eu me alimentar assim, a minha alimentação ter chegado um pouco mental, qual é o problema, o que vai me causar problema no futuro, assim, porque minha pressão é baixa. Qualquer coisinha eu estou já querendo desmaiar. Qual é o número, quanto é que dá a tua pressão normalmente, Terezinha? Só pra gente dar uma referência aqui pra doutora. Ó, tem, é, é cinco por sete, cinco por oito, é assim. Cinco por sete, cinco por oito, é isso? É, é. É possível, será, cinco por sete de pressão? A pessoa está falando assim, conversando e tudo, tem perigo. Sim, então, tem pessoas que têm uma pressão arterial num nível mais baixo, normalmente, habitualmente, sem sentir nenhum sintoma, né? Deve ser oito por cinco, no caso, a pressão, sete por cinco. Então, nesse caso, qual é a orientação? Não se estimula a ingesta de sal, tá? Em nenhuma situação, o que se faz é estudar o contexto. Então, se aquela paciente, se você, Terezinha, apresenta algum outro sintoma, por exemplo, visão escurece, fica tonta, sensação de desmaio, soa frio, quando a pressão, ela está mais baixa, isso acende o sinal de alarme, nós devemos procurar investigar uma causa. Tem pacientes que apresentam esses sintomas no calor excessivo, né? Então, numa situação de estresse, tá? Outros pacientes, por exemplo, os pacientes mais idosos, eles podem apresentar hipotensão na vigência de uma infecção. Então, nem sempre a pressão baixa tem relação com o acometimento cardíaco. Mas, assim, a orientação é hidratação, né? Nós devemos hidratar, sempre se manter bem hidratados, né? E procurar, se tiver algum sintoma associado, procurar uma assistência, realizar exames, nós vamos fazer todas as orientações. O Walter Frotto tem mais uma pergunta, a gente vai acompanhar ele aqui. Eita, tá bonito aí. É, tá bonito aqui no quadro, né? Tá bonito aí. Tá bonito a entrevista também, tá muito legal hoje, bem interessante mesmo. Olha, a Luana do Armando Mendes quer saber o seguinte, doutora Kelly, a mãe dela, a Luana, ela entrou em contato através do WhatsApp, ela tá perguntando o seguinte, a mãe dela sente constantes dores de cabeça, ela quer saber se isso tem relação com a hipertensão. Ok. Uma pergunta muito frequente, inclusive, no consultório. Os pacientes nos procuram, né, por apresentarem dor de cabeça, dor na nuca, dor nas pernas e cansaço. Na realidade, a hipertensão, ela é assintomática, ela não tá relacionada ao surgimento desses sintomas. A pressão alta, quando ela ocasiona sintomas, é porque ela já é uma hipertensão de longa data, mal controlada, que tá ocasionando lesão em alguns órgãos. Então, por exemplo, a hipertensão mal controlada, ela vai causar o coração grande e fraco, que a gente chama de insuficiência cardíaca, né, ela vai levar ao infarto, ao derrame. Bom, ela apresenta cansaço e dor na nuca e quer saber se tem relação. Na realidade, assim, a maioria das pessoas só aferem a pressão quando estão passando mal, né, então tá com dor de cabeça, vai ver a pressão, a pressão tá mais elevada. Tá com mal estar, vai ver a pressão, a pressão tá mais elevada. Nós nunca taxamos o paciente de hipertenso numa única aferição. Nós temos que estudá-lo dentro de um contexto. Às vezes o paciente, ele tá passando por uma situação estressante, angustiado, com uma dor crônica de qualquer outra causa, e naquele momento ele apresenta níveis mais elevados. Tá? Então nós temos que contextualizar. Né, nós devemos medir a pressão arterial em diversas outras situações, e se ela em outras ocasiões se mantém elevada, é orientado, além de mudar os hábitos de vida, né, tudo isso que nós estamos abordando, em alguns pacientes a gente orienta o início do tratamento medicamentoso, em outros não. Isso é muito particular. Isso depende do nível de pressão arterial, se é uma hipertensão leve, moderada ou grave, se o paciente apresenta outras doenças associadas, ou seja, se ele é diabético, se ele tem colesterol alto, se ele tem história familiar de doença cardíaca. Então a gente estuda o indivíduo de uma forma particular, e dentro desse contexto a gente vai estratificar o risco dele de ter doença cardíaca, ou qualquer outra complicação, seja uma falência renal que leva a medialis, seja a cegueira, né. Existem outros sintomas que não são fatais, que não é morte, não é infarto e AVC, mas que leva à perda da qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A disfunção sexual, o Alzheimer, né, que são outras doenças. Olha aí, disfunção sexual, presta atenção. Elas estão relacionadas à hipertensão não diagnosticada ou mal controlada. Então é muito importante nós orientarmos o paciente que uma vez tendo sido prescrito medicação, use de forma adequada, se apresentar algum efeito colateral, alguma reação adversa, procure o seu médico para que ele faça os ajustes terapêuticos, consulte regularmente o cardiologista e vamos estimular hábitos saudáveis. Vamos para mais uma pergunta, a última pergunta do WhatsApp, a última pergunta da nossa entrevista. A telespectadora diz o seguinte, a Lúcia Gonçalves, ela diz que ela é hipertensa, ela pesa 60 quilos, há pouco tempo ela fez o exame de sangue e deu um triglicerídeos alto. Ela corre que riscos? Então, Lúcia, a gente tem que estudar dentro desse contexto. Triglicerídeo é bolacha recheada, hein, Lúcia? Está comendo bolacha recheada escondida aí, hein? É verdade. Então, nós aí temos então dois fatores de risco. Um é o triglicerídeo alto, que é a dislipidemia, e o outro é a hipertensão. E a gente vai somando os fatores, ela não é obesa, né, mas aí a gente tem que estudar se não há alguma doença cardíaca na família, né, se existe já acometimento de algum outro órgão, né, e nesse caso a gente deve tratar cada fator de risco, porque ele se somando no final, às vezes não é imediato, mas é daqui a alguns anos nós vamos ter complicações. E, gente, assim, alimentação é tudo. A alimentação mata, a alimentação salva, né? Infelizmente, esse é o caso. Vai ter uma feira, a Feira 12, Sou 12 por 8, lá no Centro de Convivência, né, lá da Cidade Nova, é isso? Isso, sexta-feira agora, dia 29, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas vai promover uma campanha, que é Eu Sou 12 por 8, que foi criada pelo Departamento de Hipertensão, né, e lá nós vamos aferir a pressão arterial da comunidade, administrar algumas palestras e orientação quanto ao tratamento adequado da hipertensão. A gente tem mais uma perguntinha rapidinho do Walter Frota aqui na tela. Walter, qual é a pergunta? Pois é, Márcia, a minha mãe, ela é hipertensa, ela não está aqui em Manaus, está lá em São Paulo, beijo mãe, mas essa pergunta eu vou fazer pela senhora, tá bom? É o seguinte, doutora Kelly, chazinho de alho, né? Nós vivemos na Amazônia, onde as plantas medicinais são muito fortes, né? A gente acompanha várias receitas. O chazinho de alho resolve para baixar a pressão? Walter, obrigada pela pergunta. Na realidade, é assim. Nós devemos atentar para o nível dessa hipertensão e esse contexto, porque se houver indicação de medicação, inicialmente, nós não devemos suspender essa medicação. O paciente até pode fazer uso do chá de alho, né, de algumas outras plantas medicinais. Não há nenhuma contraindicação absoluta quanto a isso, mas normalmente, esse chazinho de alho, dependendo do nível de pressão arterial, ele isoladamente não é suficiente para controlar a pressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque como nós não temos sintomas, nós não passamos mal e podemos estar com a pressão elevada, o mais adequado é aferir, procurar assistência, ver se há indicação de iniciar medicamento e se houver fazê-lo de forma adequada. Por mais que mantenha o chazinho de alho, não vejo problema. Ou seja, toma o chá, tá? Mas toma o remédio também, tá, Val? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Kek. Eu que agradeço, muito obrigada. Faça de novo o convite do Eu Sou 12 por 8. Então, sexta-feira, agora, no Centro de Convivência da Família, Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova, das 14h às 18h. Os cardiologistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia estaremos lá prestando assistência à comunidade, né? Com palestras, aferindo pressão, tirando dúvidas e nos colocando à disposição de vocês. Nosso objetivo é a saúde, é a qualidade de vida da população. Muito obrigada, doutora Kelly. Quem tiver qualquer dúvida, pode manter contato pelo 992-379-377. Tá aqui na tela, é o telefone da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu quero aproveitar para mandar um beijo muito grande para o meu querido Abacu Kival, que é meu padrinho de casamento, também sou madrinha dele e tal. Aquela história toda, uma coisa assim. Um grande beijo para ele, que mora no meu coração e um grande beijo. Doutora, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade. E as portas estão abertas para a senhora, tá? Você que está aí do outro lado, são 12 horas em ponto, meio-dia. A gente vai trazer ainda, nesta edição do programa da comunidade, as buscas pela criança de 6 anos, que foi dragada por um bueiro no mutirão. Supostamente, os bombeiros continuam tentando achar o corpo do menino de 6 anos no Igarapé do São Raimundo e encontram grande dificuldade por causa do lixo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. E a gente vai trazer ainda, nesta edição do vídeo. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.